Ale, tem uma pergunta aqui. Boa noite, Alexandre. Meu nome é Nicolas. Iniciei este ano com vendas em marketplaces. Eu sou lojista de imóveis, colchões e eletro há mais de sete anos. Alguns produtos que lanço no site às vezes demoram muito para começar a vender. Às vezes o produto tem boa saída na loja física, mas no site não vende rápido. Quando comparo com os concorrentes no próprio marketplace, vejo que meu preço é competitivo. Sempre tenho disponibilidade boa de estoque. Fico inseguro em queimar o produto baixando o preço. O que você acha? Boa. Cara, a nossa conta e o nosso produto, existem dois tipos de produto aqui. Vamos separar os dois. Então, existem dois tipos de produto que é importante a gente conceituar. A Buy Box individual, que eles chamam de exclusiva dentro do B2A Marketplace, que é o quê? É um produto que só você vende, tá bom? Se você entrar no seu produto, não tem mais ninguém vendendo. Esse produto, para ele vender bem, você vai ter que dar relevância para ele. E aí o Ads vai te ajudar muito. Então, não queime margem. Faça marketing, tá bom? Faz o Ads, impulsiona com o Ads. Ele vai trazendo para a cara do gol esse produto. Ele vai vendendo e isso te ajuda. Outro ponto importante agora, tá? Quando você não tem produtos exclusivos. Como você falou, você vende imóveis, né? E Eletro ali, né? Eletrodon. A gente atendeu a Brastempo, atendeu lojas conômicas. A gente acabou ficando um pouquinho bem. E a gente tem clientes de imóveis e eletrodon hoje. Então, provavelmente a tua buy box no Eletrodon, ela é compartilhada, que a gente chama, tá? Tem mais pessoas ali disputando o botão de comprar, trocando umas porradas contigo ali e você está mandando bala. O que eu te sugiro, primeiro de tudo? Coloca CEPs das principais regiões do Brasil que compram para entender se para aquelas regiões você está competitivo. Porque às vezes você está R$1, R$2 mais barato ou R$1, R$2 mais caro. Só que quando eu coto um frete para São Paulo, o teu frete está caro. Pô, Ale, mas eu uso a etiqueta do B2W, entrega, como é que eu faço, tal, tal, tal. Cara, a gente sabe que você está na malha Correio, fatalmente vai estar um pouquinho mais caro do que quem está já na outra malha. Aí você tem o fulfillment como opção para uma aposta do B2W Marketplace. Porque aí você está dentro da malha logística da Direct, né? Então o seu frete melhora. Só para a gente entender se é o frete esse problema. E aí se você estiver muito próximo com eles, o que pode estar acontecendo é a sua conta, por ser nova, estar sem relevância. Isso é normal, você está começando. E aí o Ads pode te ajudar também nesses produtos de principal aposta. Por que ele pode te ajudar? Porque ele dá preferência para o cara que está pagando o clique. Se você tem um seller index, ok. Se o seu preço e o seu frete não são exorbitantes, né? Tipo, Ale, está dando R$80 a diferença da minha oferta para a doer. Cara, o robô vai dar preferência para a doer sempre. Porque é a melhor oferta, não tem jeito. Pequenas diferenças, o robô ainda dá preferência para você porque você está pagando aquele clique dentro do patrocinado. Então você vai forçar as vendas para você efetivamente e isso vai te ajudar a tracionar. Outro ponto agora, ficar de olho nas promoções. As promoções fazem com que você ganhe destaque efetivamente. E o ponto que a gente sente muito, e isso você vai ter... Você é lojista há muito tempo, eu tenho total certeza da sua capacidade como empresário, porque loja física, com tanto tempo que você tem, eu nem duvido disso. O que pode estar faltando é entender e conseguir analisar a tua curva, a curva online. Porque, cara, nem sempre, e muitas vezes a gente é surpreendido com uma curva totalmente diferente na loja física para a loja online. Então isso daí pode estar acontecendo. Pode ser que você está indo muito focado na curva A da loja física e ela não é realmente um produto de tração do online ali efetivamente. Então esse é um ponto que a gente tem que ficar esperto. E o último ponto, se o seu produto for pesado, fora de padrão correio, a sugestão que eu tenho para você é seja bom, tá? Porque o frete tem que ser bom em prazo e valor, ou grátis, para capitais. Tá bom? Porque nas capitais estão os maiores volumes de venda. E aí depois você pensa no resto. Em frete de pesado não tem como a gente ser bom do tipo da época chuli. Não tem. Tem como, cara. Você vai ter que ser bom para São Paulo. Puta, frete grátis. Beleza. A fábrica de colchão que a gente atende, ela faz essa estratégia. Ela conseguiu uma condição, ela atende praticamente 70% internacional com frete grátis. Porque ela é fábrica, né? Ela tem uma margem maior. Ali ela põe frete grátis. Então o fato dela vender colchão não é problema para ela. Porque é frete grátis. Você entrar de São Paulo e cotar é frete grátis. Você entrar de Porto Alegre e cotar é frete grátis. Você entrar de Belo Horizonte e cotar é frete grátis. Mas você pode tentar melhorar o frete do seu pesado para São Paulo. O Brasil inteiro tem bons fretes para a capital de São Paulo. Afinal é a maior, cara, cidade da América Latina. Aí você vai aumentando essa relevância. E se você estiver pesado e leve, dê preferência para o leve no começo. Se você não tem uma boa estrutura logística de transportadora para o pesado. Porque o leve você entra nas malhas que é na logística já fornecida pelo B2A. Tem que analisar muita coisa, entendeu? Por isso que eu estou te dando vários pontos. Porque é difícil te dar uma única resposta. Mas com esses pontos aí você já consegue fazendo as verificações. E vai dando essa analisada. Ah, uma última dica que eu lembrei agora. Essa que serve para todo mundo. B2W tem. O B2W eu estou empolgado, caralho. É legal. Muito bom. O B2W Marketplace tem ali dentro, na parte de cima do portal, o Analytics. Que deixa você colocar os termos mais buscados. Vai na tua categoria e coloca esse termo ali dentro. Vê se não tem os termos. Quer dizer, você está focando em criado mudo. E você entra lá e vai ver que a cadeirinha, tal coisa, vende muito e você tem também. É legal que ele traz por região, né, Ale? A gente consegue ver as regiões. Aí consegue focar mais. Você consegue ir descobrindo coisas que você não analisou. E outro ponto é, se você fizer uma busca, tá? Busca nos três sites, tá bom? Porque a gente não consegue dizer qual que vende mais o teu produto. É um número que a B2W nunca falaria para mim nem para você agora. Eles sabem tudo que vende bem em cada um. Mas eles não podem ficar falando, né? Lógico, assim, eles vão dando essas diquinhas para a gente. Mas se você fizer uma busca, faz uma busca no navegador anônimo ali, tá? E você deixa ele por relevância. Todo marketplace, americano é assim, submarino é assim, shopper não é assim. Quando você faz uma busca, você pode ordenar por preço, mais vendido, blá, blá, blá. Só que ela vem por padrão como relevância. Normalmente, os anúncios mais relevantes, os que vêm primeiro, são os anúncios que mais vendem. E vê se você está anunciando isso daí, tá? Porque às vezes você está focando em coisas que você tem muito, mas está lá para baixo como relevância. Tá? Tchau. 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 Tchau.